Felicidade Adoro criagado, sou até chamado de doutor O meu trabalho é normal Sou conhecido como vaqueiro, empresário forte da zona rural Meu escritório é do forral Cheiro de chuva e de terra é o cheiro natural Usar chapéu, bota, chicote e gibão Sair montado no cavalo, andando pelo sertão Meu escritório é do forral Cheiro de chuva e de terra é o cheiro natural Usar chapéu, bota, chicote e gibão Sair montado no cavalo, andando pelo sertão Isso é ser vaqueiro, o estouro das vaquejadas O parceiro Carlos cantou Tem que respeitar, menino, show de verdade Sou empresário, eu sou Adoro criagado, sou até chamado de doutor O meu trabalho é normal Sou conhecido como vaqueiro, empresário forte Meu escritório é do forral Cheiro de chuva e de terra é o cheiro natural Usar chapéu, bota, chicote e gibão Sair montado no cavalo, andando pelo sertão Meu escritório é do forral Cheiro de chuva e de terra é o cheiro natural Usar chapéu, bota, chicote e gibão Sair montado no cavalo, andando pelo sertão Olha o pinzeiro do Zé 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 Olha o pinzeiro do Zé